Música Ótima enfiada de bola, é pro Jordan, ainda ele, vem Jordan, encara a marcação, vai pra cima, chega o Vinícius Amaral e rouba sem fazer a falta, Vinícius. Segura, entrega por dentro, Matheus Martins, empurra na frente, chegada do GFT, cobertura do Vinícius Vicente. O vencedor desse jogo encara o Fluminense, né? Chutão pra frente. O Atlético acaba saindo, sendo escorado pela equipe médica do Atlético Paranaense. Toque de cabeça pro meio da confusão, Justem tentou chegar, Vinícius Vicente foi quem tirou. O Atlético Paranaense O Atl촉ense E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. Tchau. Tchau.